Olá, homenídeos, tudo bem? Meu nome é Natália e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o advogado, professor, pesquisador, cientista e ambientalista, doutor Paulo Nogueira Neto. Segue a vinheta. Bem, o doutor Paulo nasceu em São Paulo em 18 de abril de 1922. Ele é um ícone na defesa, preservação e manutenção do meio ambiente no Brasil. Os seus pais foram Regina Coutinho Nogueira e Paulo Nogueira Filho. No tempo da Segunda Guerra Mundial, ele fez o seu serviço militar voluntariamente como soldado raso de cavalaria, mas ele não precisou embarcar para o combate. Nessa época de conflito global, a vida do Paulo Nogueira Neto seguiu por um rumo bastante especial. Os seus pais sempre iam para Campinas, onde eles tinham uma fazenda e tinham amizade com vários produtores rurais ali da região. Foi visitando a fazenda Aretuzina do Sr. Manuel Ribeiro do Vale, que ele conheceu as suas duas maiores paixões. O Sr. Manuel tinha em sua propriedade algumas caixas de madeira nas quais ele guardava algo muito peculiar. Ele criava abelhas sem ferrão, as abelhas da tribo Meliponine, mas particularmente ele criava Jataís. E logo apresentou ao jovem Paulo, que se interessou profundamente por essas abelhas. O Sr. Manuel também era pai de uma jovem cativante, a Lúcia Ribeiro do Vale, com quem o Paulo Nogueira Neto se casaria em 1944 e teria três filhos. Em 1945, Paulo Nogueira Neto se tornou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em 1954, ele fundou a Associação de Defesa do Meio Ambiente, a DEMA São Paulo, uma das mais antigas e atuantes entidades ambientalistas do Brasil. Incentivado pela sua esposa e pelo amigo Paulo Emílio Vanzolini, ele fez o curso de História Natural na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, concluindo então em 1959. Depois, ele foi defender a sua tese de doutorado em Zoologia em 1963, e essa tese era sobre a arquitetura dos ninhos das abelhas sem ferrão. Ele começou sua carreira de biólogo como professor voluntário de História Natural na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. E ele insistia em dar aulas no curso noturno em um campus da USP, que na época ficava bastante afastado do centro da cidade. Em 1967, ele passou a orientar alunos, fundando assim o Laboratório de Abelhas da USP, onde as diretrizes eram leituras obrigatórias para a consolidação do conhecimento, cuidado ético na manutenção dos animais, anotações diárias e ampliação da base do conhecimento. No final dos anos 60, ele liderou um grupo de cerca de 30 profissionais na Associação Paulista de Biólogos, conduzindo intensa articulação até a criação do Conselho Federal de Biologia, o CFBio, tornando-se seu primeiro presidente. Em 1974, ele assumiu a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, que seria o equivalente hoje ao Ministério do Meio Ambiente, o cargo que ele exerceu por 12 anos e meio, em vários governos. Foi o arquiteto da legislação ambiental básica, a única lei na época aprovada quase que unanimemente pelo governo e pela oposição. E ele é então considerado o pai da política ambiental brasileira. Como secretário especial, Nogueira Neto criou as primeiras unidades de conservação do Brasil. Foram 26 estações e reservas ecológicas, totalizando 3,2 milhões de hectares. Em 1984, foi um dos fundadores do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Ele integrou e presidiu diversas outras entidades governamentais, como a Fundação Florestal e não governamentais, como a SOS Mata Atlântica e o WWF Brasil. Ele pertenceu, entre 1983 e 1986, à Comissão Brantland, das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde foi um dos representantes da América Latina. Essa foi a Comissão das Nações Unidas que talhou o que é o desenvolvimento sustentável, que está descrito no relatório Nosso Futuro Comum. Ele foi eleito por duas vezes presidente do programa O Homem e a Biosfera, da Unesco, com sede em Paris. A sua atividade como docente foi bastante intensa, principalmente na USP, onde ele alcançou o mais alto nível do magistério, que é professor titular, e do qual ele se aposentou em 1992, mas continuou orientando teses e dissertações. Ele se especializou em comportamento dos animais sociais, em ecossistemas terrestres e mudanças climáticas. Lá ele também ajudou a criar o Departamento de Ecologia Geral no Instituto de Biociências. Além disso, em suas pesquisas com as abelhas sem ferrão no Brasil e no exterior, ele foi considerado o pai da meliponicultura, que é a criação das abelhas sem ferrão, que hoje é uma atividade de grande valor ecológico e se expandiu pelo mundo tropical, onde estas abelhas existem. Ele foi orientador de pesquisa de muitos alunos que obtiveram seus títulos de mestrado e doutorado. Também contribuiu com pesquisas na área ao oferecer possibilidades de pesquisa aos alunos, principalmente na Fazenda Aretuzina, em São Simão, São Paulo. Lá ele recebeu visitantes ilustres do Brasil e do exterior, compartilhando o seu profundo conhecimento e cordialidade em uma linguagem simples, acessível ao público que tanto o considerou. As suas pesquisas abrangiam os temas como o comportamento de animais sociais em sua criação, principalmente os meliponinhos, que são as abelhas sem ferrão, plantas atraentes para as aves e abelhas e a sua interação animal-vegetal e genética de pequenas populações de meliponinhos. Em 1997, recebeu a medalha de ouro do WWF Internacional, o Prêmio Duke of Edinburgh Conservation Award, a maior distinção oferecida pela WWF, pelos incansáveis serviços prestados à conservação ambiental. Em abril de 1999, recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico, no grau de Gran Cruz, no Palácio do Planalto. Em 2001, recebeu o título de Professor Emérito do Instituto de Biologia da USP, entre vários outros prêmios e condecorações que ele recebeu ao longo da vida. Publicou 42 artigos científicos e 13 livros sobre temas como abelhas indígenas, a criação de animais, comportamento animal e também sobre as suas viagens. Ele também escreveu diversos textos em jornais e revistas. Era membro da Academia Paulista de Letras. Um dos seus livros mais citados e utilizados como referência até hoje é Vida e Criação de Abelhas Indígenas Sem Ferrão, publicado em 1997. Paulo Nogueira Neto foi um dos pioneiros e maiores estudiosos da meliponicultura no Brasil. Ele desenvolveu um modelo de caixa racional para a criação de abelhas, que utiliza módulos que são chamados de gavetas. O modelo é conhecido como PNN, Paulo Nogueira Neto. Seu uso foi desenvolvido pensando na abelha jataí, mas tem funcionado bem para outras espécies, como as mandaçalhas. Os módulos são maiores na horizontal e menores na vertical, mais largos e menos altos, com o formato retangular, parecido com a caixa horizontal, em vez de maior de maneira proporcional. É uma caixa bastante útil para colônias das quais não se pretende fazer extração de mel ou de outros produtos de abelhas, permitindo ainda que elas sejam manejadas para manutenção, caso seja necessário. Paulo morreu em São Paulo no dia 25 de fevereiro de 2019, aos 96 anos, por falência múltipla de órgãos. Nos últimos anos de sua vida, ele vinha preparando o livro Dicionário das Abelhas Sem Ferrão do Brasil, que será concluído pelos seus alunos. Este ambientalista pioneiro registrou suas memórias em diários que foram transformados no livro Diário de Paulo Nogueira Neto, Uma Trajetória Ambientalista. Bem, Pedro Passos, o presidente da ONG SOS Mata Atlântica, disse o seguinte sobre Paulo Nogueira Neto. Ele foi o incansável em busca do desenvolvimento sustentável e sempre esteve comprometido com a construção de um mundo melhor. Promoveu não só a reflexão e o debate sobre temas até então considerados de pouca relevância pelo grande público, como ainda estimulou, ao lado de seus parceiros e colegas, um novo olhar sobre o meio ambiente na sociedade brasileira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse grande ambientalista e amante das abelhas, o Paulo Nogueira Neto, o doutor Paulo Nogueira Neto. E continuem com a gente para assistir os próximos vídeos. É só se inscrever no canal. Se gostaram desse vídeo, deixe o seu like. E até a próxima! E até a próxima!